A voz... Vai, vai, vai! Pega e vai! Já aconteceu! A quantidade só se roubada! Pega na mão e vai! Pega! 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 Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, dats-a! Vai, dats-a! Vem tocar! Corre! Acabou! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um furou! Dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, 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 oito. Essa brincadeira... Essa brincadeira é boa pra gastar energia e aguentar comunidade. Eu acho que não passou. Isso é negativo, Tiago. Pelo menos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 oito. Vamos jogar fé, vamos vir agora. Vamos jogar! 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 É duro brincar com ele, ele está fazendo as coisas agora, de frente, vem, de frente aqui, vou ajudar vocês, de frente, olha aqui, marcaria agora, é dupla, a sua dupla aqui que é na sua frente, chega a chola, é dupla, bora, bora chola. Tiago, está filmando? Eu esqueci de filmar, mas eu estou levando aí, ai, agora, estava lá em cima, estava tentando correr, agora.